Gente, foi um sucesso tremendo a semana, passaram também os precinhos da Zelo. A qualidade que a Zelo oferece, brincadeira, festival de lençol, a pedidos continua essa semana. Então essa semana não tem desculpa e você não pode perder. Agora imagina só uma cama como essa aí na sua casa, gente, com tudo combinando, tudo coordenado. Aqui na Zelo você vai encontrar, e esse jogo de cama é Zelo! Olha só, onde você tem o lençol de baixo com elástico, olha que beleza, o lençol de cima, mais duas fronhas. São quatro peças por três parcelas de cinco reais ou de casal. Olha, é uma beleza, aqui na Zelo você vai encontrar uma facilidade de pagamento. Eles facilitam em três vezes, nos cartões Visa, Credit Card e Amex. Fronhas, edredons, você vai encontrar uma beleza pra deixar sua casa linda. Na versão solteiro, aquele que eu te mostrei lá, tem na versão solteiro também. Olha só que beleza, três peças, você paga três parcelinhas de quatro reais. E aqui, olha as estampas, olha quantas estampas pra você deixar o quarto do seu filho, o seu quarto uma maravilha. Agora não para por aí não, porque agora eu quero mostrar pra você lençol, lençol avulso. Você tá precisando de lençol? Ah, eu quero só lençol. Então corra, porque é uma super promoção que eles estão fazendo. Você encontra 100% algodão, percal 200 fios, percal misto 200 fios ou percal misto 180 fios. Quanto é que você vai pagar pelo de casal? Três parcelinhas de três reais lençol avulso. E o de solteiro, três parcelas de dois reais e cinquenta centavos. E vem comigo, que eu quero mostrar aqui pra você que na parte de lençol avulso, lenço que eu acabei de passar preço, você tem todas essas estampas. Você pode coordenar, você pode deixar realmente a sua cama uma maravilha. Olha só, quantas estampas. E agora, você que quer deixar tudo coordenadinho, tudo bonitinho, que tal fronha? Gente, você sabe que fronha nunca é demais em casa nenhuma, de solteiro, de casado, de novo, né? Com idade não importa. A fronha você precisa. O par da fronha. Eles colocaram no travesseiro pra que você tenha ideia. Somente o preço das fronhas, o parzinho, três parcelinhas de um real. O que você faz com três parcelas de um real? Compre um par de fronhas aqui na Zelo. Onde você encontra shoppings, Shopping Birapuera, Metrô Tatuapé, ABC, Shopping ABC e mais 11 lojas nos melhores shoppings de São Paulo. Você vai encontrar horário de shopping, inclusive aos domingos, através do telefone 334-169-99. Você obtém mais informações. Aproveite a super promoção da Zelo.